Deus, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida e o seu coração nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós nós estamos numa série de vídeos, reflexões, meditações diárias sobre o Evangelho segundo Marcos, que apresenta Jesus como servo leal, servo fiel a Deus e hoje estamos aqui em Marcos capítulo 11, versículo 20 onde nós aprendemos sobre o poder da fé e a relação entre fé e perdão o poder da fé e o perdão também nós vemos aqui princípios extraordinários sobre essa questão de como podemos exercer a nossa fé até onde vai a nossa fé, qual é a dimensão da fé, o poder, o que ela trai o que pode acontecer se eu realmente tiver fé sempre lembrando a tríade da fé, fé é confiar, é entregar e descansar fala comigo, fé é confiar, é entregar e descansar então confie em Deus querido, entrega aos pés de Jesus tudo aquilo que você está passando e descanse no Senhor o descanso da fé, o shabat de Deus é o que significa, a palavra shabat significa descanso e lá em Hebreus capítulo 4 nós vemos sobre o descanso da fé o descanso do crente, tanto aqui na terra podemos descansar como futuramente, plenamente vamos descansar quando estivermos lá no céu no lugar maravilhoso que Deus preparou para nós então vamos lá, Marcos 11, 20 olha o que diz o texto sagrado quero mandar um abraço para o Fábio Avarenga o Nilton de Moarama, Andréia Jardim, que Deus os abençoe ele diz assim, Marcos 11, 20 e eles, ou seja, os discípulos, passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes que figueira é essa? é a figueira que Jesus tinha amaldiçoado no dia anterior que nós falamos aqui no nosso devocional ontem sobre, ontem nós falamos sobre isso sobre dar frutos para Jesus, né? a importância de dar frutos para que não sejamos amaldiçoados para que não sejamos condenados eternamente todo crente, ele tem que dar frutos de arrependimento ele tem que dar frutos no sentido dos frutos do Espírito, as qualidades e virtudes de Jesus e também tem que dar frutos no sentido de impactar pessoas evangelizar, ganhar almas para Jesus para que possamos ser uma árvore frondosa, frutífera plantada junto aos ribeiros da água então a figueira tinha se secado desde as raízes conforme a palavra que Jesus lançou a maldição que Jesus lançou sobre aquela figueira que ele quis comer um fruto chegou lá e não tinha fruto, não tinha fio no versículo 21 e Pedro, lembrando-se, disse mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoasse se secou olha só, querido todo objeto, coisa ou pessoa que Jesus venha que Jesus tivesse amaldiçoado que no caso a planta, a árvore que a figueira se seca que você não seja seco por não dar fruto que você não seja amaldiçoado por não se arrepender não se quebrantar na presença do Senhor que você não viva uma vida de maldição o que é maldição? é o mal em ação porque uma lei de Deus foi quebrada e um coração se endurece diante do Senhor e não se arrepende a maldição sem causa não tem efeito mas qual é a causa da maldição? é o pecado, o erro, uma vida infrutífera a dureza de coração, a alienação de Deus é isso que causa secura murcha a nossa alma destrói a nossa vida espiritual e promove a maldição nas nossas vidas está amarrado em nome de Jesus versículo 22 e Jesus respondendo disse-lhes tende fé em Deus olha as palavras de Jesus outras palavras de Jesus está dizendo confie em Deus vocês acabaram de ver essa figueira seca essa figueira que foi amaldiçoada por mim essa figueira que se secou dende as raízes mas irmãos, tudo isso só prova uma coisa essa mesma autoridade que eu tenho Jesus dizendo aqui esse mesmo poder o poder da fé que eu tenho vocês podem ter se vocês tiverem fé em Deus ou seja, a fé do tipo de Deus a fé no lugar correto quantas e quantas pessoas têm colocado a sua fé em coisas, objetos, pessoas santos, entre aspas personagens da história menos em Deus o que Jesus nos ensina é que a nossa fé precisa estar centrada na pessoa bendita de Jesus de Nazaré a nossa fé tem que estar centrada no Deus da Bíblia no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo tudo isso através do poder do Espírito Santo 23 diz porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração mas crer que se fará aquilo que diz tudo o que disser lhe será feito olha que coisa tremenda se nós tivermos uma fé uma confiança não duvidarmos vencemos a incredulidade de tal maneira que aquilo que nós proferimos com a nossa boca nós cremos com o nosso coração Deus pode fazer coisas extraordinárias Jesus tira o exemplo aqui de que se nós mandarmos uma montanha sair de um lugar e se lançar no mar isso pode vir a acontecer se nós liberarmos a palavra profética a palavra respaldada pelas sagradas escrituras movidos pelo Espírito Santo de Deus crendo com o nosso coração confiando que aquilo que nós falamos a palavra de Deus poderosa saindo da nossa boca vai acontecer crendo no coração isso assim acontecerá é o que diz a Bíblia é uma promessa do Senhor e se Deus falou Ele vela sobre a sua palavra se Deus promete Ele diz que Ele vai cumpri-la é claro que não é achismos não é desejos humanos fúteis e banais nós estamos falando de palavras proféticas embasadas nas escrituras movidas pelo Espírito Santo e com um coração crédulo que crê que acredita que confia e que acredita de todo o coração que não duvida no seu coração e que acredita verdadeiramente internamente com a fé em Deus olha o que Jesus diz tendes fé em Deus essa é a fé de Deus é poderosa versículo 24 por isso vos digo que todas as coisas que perdirdes orando crede e receber e tê-las ei olha que coisa linda olha o poder da oração a Bíblia diz no outro trecho em Tiago a oração de um justo pode muito em seus efeitos a oração é eficaz a oração é viva a oração é poderosa se nós orarmos crendo com todo o nosso coração nós receberemos promessas bênçãos maravilhas poder sobrenatural força fortalecimento interior alegria gozo paz nós teremos tudo isso através do poder da fé juntamente com essa disciplina espiritual extraordinária chamada oração 25 e quando estiveres orando perdoai diz o texto sagrado se tendes alguma coisa contra alguém se tendes alguma coisa contra alguém para que vosso pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas mas se vós não perdoardes também vosso pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas então aqui nós vemos uma relação entre a fé a oração e o perdão não adianta nada você dizer que tem fé se você tiver o coração rancoroso vingativo cheio de ódio ressentimento amargura no coração não adianta nada também você orar a Deus se o seu coração estiver preso a alguém cheio de amargura ressentimento ódio desprezo rejeição contra um irmão se realmente queremos ter uma fé poderosa vigorosa que atrai milagres e maravilhas de Deus uma oração poderosa viva eficaz crendo de todo o coração o nosso coração precisa estar liberto livre de toda ofensa de toda amargura de todo ressentimento de todo ódio de tudo isso irmão libera as pessoas que estejam no seu coração tome uma decisão de obedecer a Deus conforme diz as escrituras se nós não perdoarmos do íntimo do nosso coração aqueles que nos ofenderam também o nosso Pai Celestial não nos perdoará das nossas ofensas por que pastor? porque quando você não perdoa você está sonegando uma graça que você recebeu você recebeu o perdão de Deus através de Jesus na cruz do Calvário mediante a sua fé mas se você não perdoar as pessoas das suas ofensas suas orações serão bloqueadas serão impedidas de chegar aos céus não acontecerá milagres e maravilhas na sua vida a sua fé vai enfraquecer murchar secar como diz aqui o texto sagrado e você ainda vai obstruir a graça de Deus a vida eterna o fluir da graça do amor da bênção do Senhor sobre você por guardar uma raiz de amargura no seu coração ela vai produzir perturbação ela vai te contaminar e através de um coração contaminado que você vem a ter você vai intoxicar e contaminar muitas pessoas é o que diz lá na carta dos hebreus no 27 diz e tornaram a Jerusalém e andando ele aqui Jesus pelo templo os principais dos sacerdotes e os escrivos e os anciões se aproximaram dele e lhe disseram com que autoridade você faz essas coisas ou quem te deu autoridade para fazer essas coisas perguntaram os religiosos da época de Jesus mas Jesus respondendo disse-lhes também eu vos perguntarei uma coisa e respondei-me então vos direi com que autoridade faço essas coisas o batismo de João era do céu ou dos homens respondei-me disse Jesus e eles arrasoaram entre si dizendo se dissermos que é do céu ele nos dirá então por que não crestes no batismo de João se porém dissermos dos homens tememos o povo porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta e respondendo disseram a Jesus não sabemos e Jesus lhes replicou também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas então nós vemos aqui Jesus fazendo uma pegadinha aqui os fariseus escribas herodianos e todos os religiosos daquela época eles queriam saber com que autoridade que autoridade Jesus tinha para ensinar essa nova doutrina esses ensinamentos profundos da parte do coração de Deus então Jesus falou e o batismo de João e aí era de quem era do céu ou da terra e aí eles ficaram ali numa sinuca de bico numa encruzilhada se eles dissessem que era da terra que não era do céu Jesus ia colocar eles no paredão dizendo então por que que vocês não creram em João e se eles dissessem que era apenas né da terra que não era de Deus eles seriam vamos dizer assim eles iam promover desgosto entre o povo que ali estava a multidão porque a multidão considerava João um profeta de Deus como não falaram não relataram Jesus não se explicou para eles até porque Jesus não precisa se explicar para ninguém Jesus Jesus já dava sinais claros através de curas sobrenaturais milagres maravilhas ressurreições coisas extraordinárias Jesus fazia através da sua vida obra do seu ministério além da pregação da palavra haviam sinais sinais messiânicos de que ele é o messias prometido a Israel e mesmo assim eles endureceram o coração através da sua religiosidade aparente a sua falsa piedade e através da sua cegueira espiritual não reconheceram por mais que havia doutrina pura do céu por mais que haviam pregação límpida da parte de Deus com sinais prodígios e maravilhas eles desprezaram o messias prometido a Israel então nós vemos aqui claramente que Jesus não se explica não dá nenhuma indagação fez apenas uma pegadinha e eles tentaram dar uma despertalhão acabaram se lascando aos pés de Jesus e nós sabemos que o fim deles foi trágico porque eles foram que tramaram contra Jesus através dessa religiosidade falsa cega desse zelo sem entendimento estes homens promoveram é claro que de forma soberana Deus estava por detrás de tudo isso mas através da sua iniquidade da sua corrupção da sua dureza de coração levaram Jesus até a cruz e Jesus é claro se ofertou como um sacrifício vivo santo e agradável ao pai por amor a nós na cruz do calvário esse é o nosso Jesus esse é o nosso Senhor então se lembre dessas três coisas que nós aprendemos o poder da fé nós aprendemos também sobre o valor da oração e quão importante é nós orarmos crendo no nosso coração que aquilo que estamos orando vai acontecer na nossa vida ou a favor de alguém e também aprendemos o valor do perdão sem perdão não há remissão de pecados se nós não nos arrependemos também não há remissão de pecados se não liberamos perdão para as pessoas que nos ofenderam ou praticaram qualquer tipo de injustiça créditos de injustiça contra nós também não seremos perdoados pelo nosso papai celestial a fé é poderosa a oração é viva e eficaz é poderosa também é eficaz como diz a oração de um justo pode muito em seus efeitos e o perdão é libertador curador restaurador é poderoso também para que a graça de Deus flua através de nós não sonegue o perdão recebido não sonegue a graça que você recebeu da parte do Senhor libere perdão libere o seu coração seja livre como diz João 8 se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livre se conhecereis a verdade e essa verdade poderosa vos libertará amém glória a Deus e aqui encerramos esse lindo trecho da palavra de Deus se você quiser contribuir conosco através da sua generosidade movido pelo Espírito Santo quiser dizimar ofertar aquilo que Deus colocar no seu coração para que você se levante conosco como um cooperador fiel da obra linda que Deus está fazendo através dessa casa pastoral da igreja Casa na Rocha do Ministério do Pastor Giovanni e de toda a nossa casa aqui embaixo você tem todas as informações de como você pode fazer isso também através do site casanarrocha.com você tem artigos vídeos áudios muito material em áudio e vídeo e também cursos online de graça para que você possa crescer e florescer no céu eu quero deixar um convite aqui para você também nesse domingo às 19 horas teremos o nosso primeiro aniversário o aniversário de um ano da igreja Casa na Rocha e você é nosso convidado vem estar conosco todas as famílias da igreja estarão trazendo também um bolinho teremos refrigerante aqui uns salgadinhos então vem estar conosco nesse domingo às 19 horas na igreja Casa na Rocha uma palavra de Deus para o seu coração louvor extraordinário sobrenatural que atrai a presença de Deus neste lugar tenho certeza que você será tremendamente abençoado vem estar conosco vem fazer parte dessa família de Deus dessa comunidade abençoada acolhedora amorosa calorosa venha fazer parte da igreja Casa na Rocha tá bom queridos que Deus abençoe vocês quero terminar orando por você quero mandar um abraço para o Isidoro o filho a Dolores Conacioni a Janete Brito Barbosa o Caio Pérez Andréa Jardim a Jeva Pérez a Neide Robles o Fábio Alvarenga o Newton a Andréa Jardim todos vocês amados queridos que estão aqui conosco que Deus os abençoe em nome de Jesus que vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor feche seus olhos coloque a mão no seu coração pastor Giovanni quer terminar nosso devocional nossa reflexão hoje orando pela sua vida Pai no nome de Jesus nós estamos aqui na tua presença pedimos a tua graça sobre nós a tua unção e o teu poder Pai que o Senhor nos abençoe que o Senhor ó Deus nos faça entender o poder da fé de crer de confiar de entregar e de descansar em Jesus de Nazaré o autor e consumador da nossa fé o nosso Senhor o nosso Salvador aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário aquele que nos amou aquele que derrama graça glória poder maravilhas liberta os cativos cura os enfermos sara os feridos com poder e majestade Pai aquele que é o rei soberano de todo o universo o amado da nossa alma nossa herança nossa maior riqueza é Jesus de Nazaré Senhor nos ajuda entendemos também que a oração do justo pode muito em seus efeitos que a nossa oração é poderosa se cremos de todo o coração receberemos aquilo que pedimos da parte do Senhor em alinhamento com a tua palavra Senhor nos ajuda temos o coração livre liberto de todo o mal aquele que está amargurado ressentido ó Deus aquele que está abrigando ódio ressentimento mágoa decepção frustração no seu coração seja livre agora pela graça de Deus pelo amor de Deus que excede todo o entendimento derramado aos nossos corações pelo Espírito Santo que eles decidam agora obedecer a tua palavra que eles decidam agora liberar o seu coração que eles decidam agora liberar toda a dívida que alguém tenha com eles ó Deus manifestando a tua graça recebida o perdão recebido que emana da cruz em o nome de Jesus abençoa o teu povo a tua casa a tua igreja os teus filhos ó Deus os filhos de Deus sejam livres e libertos pelo poder de Deus abençoados pelo papai celestial abençoa cada dizimista cada ofertante cada irmão e irmã que se engaja conosco na tua obra ó Deus que as janelas dos céus se abram que haja chuva de bênçãos ó Deus derramar de graça de glória ó Deus abençoa libera a causa na justiça pensões aposentadorias abre portas de trabalho negócios envia clientes envia negócios envia bênção graça são e poder eu te peço isso de todo coração abençoa o teu povo pai manifesta a tua graça a tua glória eu te peço isso de todo coração no nome de Jesus amém amém e amém amém queridos Deus os abençoe um dia abençoado um abração beijão do pastor Giovanni não se esqueça nesse domingo 19h doutor Camargo 4555 aqui no centro em frente a Unitron a Anhanguera próximo ao posto Brasil aqui aviação Moarama igreja casa na rocha o nosso aniversário o nosso um ano de início dessa obra linda que Deus está fazendo te espero aqui te dar um abraço estamos juntos no Senhor estamos tomando todas as medidas aqui todos de máscara álcool gel na porta nas entradas em todos os cantinhos da igreja estamos cuidando de tudo mas tenho certeza que você será tremendamente abençoado com uma palavra especial do coração de Deus para o seu coração vem estar conosco queremos ter você participando conosco dessa comunidade linda preciosa que Jesus está levantando nessa cidade um abraço Deus seja contigo que Deus nos abençoe em nome de Jesus amém e amém 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 amém